Estamos começando mais um programa Patos Ontem! O Patos Ontem Tour lança! O primeiro parque intermunicipal de águas correntes naturais! Para você que curte esportes, temos saltos ornamentais direto da ponte do Paranaíba e canoagem por todas as ruas da cidade! Já você que gosta de turismo, pode apreciar as maravilhosas paisagens das cataratas da Orla da Lagoa, as manobras radicais da turma do Jet Ski e também o chafariz da Copasa no bairro Quebec! A Copasa é sim, se você não pagar, elas vem e tu! Bote Rápido! Faca! É Tramontina! Você ainda pode se divertir com os amigos nos pesques fagas comunitários e bares aquáticos espalhados por toda a região! Patos Ontem Tour! Agende logo sua viagem! Patos Ontem informa que após a denúncia sobre o estádio Vírgule não estar abandonado e coberto por Matagal, a prefeitura de Lagoa Formosa iniciou-se as obras que está quase pronto o primeiro Pesca e Pag Comunitário do Brasil! Teremos o primeiro torneio de pesca comunitário do mundo! Desde já, contamos com a sua presença! Esta festa será perfeita! E não deixando o principal, o nosso grande parabéns à administração, que é nota mil! É tempo de paz e alegria! Quer ganhar uma caixinha de cerveja Prama ou Skol? Basta tirar uma selfie pela cidade com o buraco mais bonito que encontrar! Poste nos comentários! Quem mandar o buraco mais bonito com Busque Cerveja irá te dar!